Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor aqui rumo à construção do mapa verso e agora estamos na nossa semana 11, aula 1. Essa semana então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai consolidar todo o conhecimento que a gente viu na semana passada de modelos matemáticos. Se você não viu a semana passada, vai aparecer um card aqui em cima. Que modelos matemáticos que a gente viu na semana passada? A gente falou aí de um primeiro modelo, modelo de planejamento e controle da produção, e depois um modelo de transporte. A gente vai ver a evolução desse modelo de transporte nessa aula. E por que isso é importante? Porque através do modelo de transporte, na verdade o modelo de transbordo, que a gente vai ver nessa aula, a gente vai conseguir fazer, enfim, uma boa modelagem matemática para o plano da logística da soja, no qual a gente discutiu em detalhes lá na semana 9. Se você não viu a semana 9, vai aparecer outro card. Vejam lá, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. O que eu vou mostrar agora para vocês? Lembrando que não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para sempre ter notícias de material novo, enfim, se considerarem esse conteúdo útil. Se você chegou de paraquedas aqui, sugiro navegar nos nossos materiais que estão na descrição do vídeo, no nosso conteúdo, no nosso site, enfim, tem bastante coisa legal, bacana, tudo livre e gratuito, tá? Muito bem, então vamos à nossa aula, pessoal. Feito os recados importantes, nós vamos então desenvolver nessa aula o que a gente chama de modelo linear do problema de transbordo, tá? E aí o que acontece? O que é o problema de transbordo, né? Para você que de repente está chegando agora ou para você que nunca viu, é o modelo de transbordo, na verdade, é um problema de fluxo, né? E esse problema de fluxo pode ser melhor entendido através desse enunciado, né? Então, suponha que você tenha aí produtos fabricados em cinco plantas, né? Cinco fornecedores, eventualmente, eles têm que atender a demanda de cinco regiões, por exemplo, da cidade de São Paulo, ou poderia ser de várias cidades, enfim, aí fica a seu critério. A demanda é consolidada em dois centros de distribuição, tá certo? E você vai ter que, então, desenvolver um modelo que busca calcular os fluxos de modo a minimizar os custos de transporte entre as cinco plantas e os cinco mercados, passando pelos dois centros de distribuição. Então, são esses fluxos aqui que têm custos que você vai ter que observar a melhor forma de fazê-los. Então, vejamos o seguinte agora, então, pessoal, como é que eu posso resolver esse problema? Eu vou utilizar um conhecimento que a gente já tem lá do plano de transporte, mas antes é necessário conhecer as informações que eu tenho dele. Então, o que eu tenho de informação? Eu coloquei resumidamente aqui, lembrando que tudo isso está na descrição do vídeo, esse material todo PDF, né? Então, aqui eu tenho as cinco fábricas, qual é o custo de transporte para cada um dos dois centros de distribuição, qual é a capacidade de cada fábrica, tá certo? E aqui eu tenho também qual é a capacidade de cada centro de distribuição, certo? Eu tenho também quais são os custos entre o transporte, entre os centros de distribuição e cada loja ou mercado, né? E, finalmente, eu tenho também as demandas de cada mercado. Isso é importante, pessoal, frisar. Por quê? Porque são essas informações que devem estar disponíveis para que eu possa resolver um problema de transbordo. Então, a analogia que a gente poderia fazer lá com o problema da soja, da logística da soja, eu tenho os municípios produtores, eu tenho os armazéns e eu tenho os portos que são os destinos finais. Então, são três pontinhos aqui, são três pontos pelos quais eu devo passar, né? Produção, pontos intermediários ou de consolidação e, finalmente, o mercado onde será entregue esses produtos. Muito bem. Então, aí o que acontece é que a gente vai usar todo o arcabouço que a gente tem lá do problema de transporte. Vamos relembrar o que era o problema de transporte, nada mais, nada menos do que você tem um conjunto de nós que são representados aqui pelos centros de produção e o fluxo de produtos que é produzido, enfim, a produção desses nós vai escoar, vai ser representado pelo conjunto de variáveis x e j. Então, se você tem fluxos de saída desses centros de produção ou das fábricas para os centros de distribuição, você vai ver esses valores, essas variáveis serem maiores que zero. E aí, como é que eu represento esse relacionamento entre os centros de produção ou as fábricas e os fluxos para os centros de distribuição? Eu represento através dessa variável e esta inequação representa exatamente o quê? Que tudo o que sai de uma determinada fábrica I, então, para uma dada fábrica I igual a 1, igual a 2, igual a Tm, eu fixo o valor de I e agora eu vejo que tudo o que sai daquela fábrica I, a soma do que sai daquela fábrica I para todos os demais centros de distribuição J tem que ser menor ou igual que a capacidade daquela fábrica I, certo? Então, é isto que esta inequação fala para nós. É uma equação em equação relativa à conservação de produtos daquela fábrica, que saem daquela fábrica. Por outro lado, para o mercado, a gente vai ter um relacionamento entre os centros de distribuição e os mercados, que são representados pelos nós K, certo? E aí, o fluxo que diz quanto que sai de cada centro de distribuição e vai para cada mercado K é Y, J, K. Bom, esta variável é importante porque a soma de tudo que sai de cada centro de distribuição J, de 1 até J maiúsculo, para um determinado mercado K, tem que ser maior ou igual que a demanda de um determinado mercado K, K variando de 1, 2, 3, 4 até N. Então, neste caso, é importante frisar que eu fixo o valor de K e faço a inequação para cada mercado K, certo? O que está faltando nisto? Veja que eu tenho esse nó intermediário J e está faltando uma equação de conservação para o conjunto desses nós. Então, eu tenho uma equação de conservação para o conjunto de nós referentes às fábricas, tenho um conjunto de equações referentes à conservação de fluxo para os mercados, os nós K, mas falta algo para os nós J. Então, neste caso, eu tenho que descrever essa equação de conservação para os pontos que nós colocamos aqui como de transbordo. Ok, e como é que a gente faz isso? Muito simples, você vai ter que relembrar o que a gente viu na semana passada, mas não precisa ter a semana passada porque eu vou relembrar para você agora. Lá na semana passada, eu falava de equação de conservação e tinham vários casos. Um desses casos era o caso 1, no qual a lei de conservação em um nó é tal que tudo que entra é igual a tudo que sai. E, neste caso, tudo que entra aqui, só para relembrar, poderia ter um fluxo 10 mais 8 e tudo que sai vai ter que ser 5 mais 13, certo? Então, como é que eu posso representar isso de uma maneira algébrica mais geral? Neste caso, eu posso simplesmente colocar em uma forma mais, digamos assim, palpável para um caso, só para a gente entender melhor esse equacionamento, que seria o seguinte, o fluxo de uma dada fábrica 1 para um centro de distribuição 1 mais o fluxo de uma fábrica 2 para um centro de distribuição 1 tem que ser igual ao fluxo de saída desse centro de distribuição 1 para um mercado ou uma loja 1 e o fluxo de saída desse mesmo centro de distribuição para uma loja 2. Ou seja, veja que aqui, o índice K, o índice J, que é o índice referente ao nosso nó de transbordo, ao nosso centro de distribuição, ele é fixo, ele é fixado. Ou seja, para cada nó J de centro de distribuição ou de transbordo, eu fixo, eu falo, olha, J é igual a 1, J é igual a 2 e assim por diante e faço uma soma, no primeiro lado da equação aqui, de I, onde I é o índice correspondente aos nós I ou das fábricas, ou seja, tudo que é produzido pelas fábricas I mandado para o nó J tem que ser igual, aqui a gente poderia botar o igual, tem que ser igual à soma de todos os fluxos de saída desse nó J para todos os mercados, os N mercados, certo? Só que aqui está igual e aqui está menos. Por que aqui está menos? Porque eu peguei esta soma e passei para o outro lado da equação. Se você preferir, você poderia ter colocado neste formato, a soma poderia ser soma igual soma ou neste outro formato, tanto faz, a equação é a mesma. E aqui, pessoal, está em um caso particular e aqui está em um caso geral, ok? Então, o ponto é, como é que eu pego todo este equacionamento muito cheio de letras e transformo em algo para resolver o meu problema com os meus parâmetros? Então, este é um ponto, mas vamos colocar aqui formalmente o nosso problema, incluindo aí a função objetivo. Veja que, no nosso caso agora, a nossa função objetivo tem dois termos. Lá no plano de transporte só tinha, basicamente, o primeiro termo, porque eu só tinha o transporte entre os centros de produção e os mercados diretamente, sem o ponto intermediário. Aqui eu vou considerar não só é o centro de produção e os centros de distribuição, como também, aqui vai Y, na verdade, como também eu vou considerar os fluxos dos centros de transbordo até os mercados, certo? Muito bem. Então, pessoal, isso é importante a gente entender que a gente tem dois termos desses custos, mas a gente vai minimizar ambos, tá? Então, ó, você tem uma primeira parcela, fábrica para centros de distribuição e centros de distribuição para os mercados. E aqui estão as equações bonitinhas, escritas em formato geral, que agora vem a pergunta. Ok, mas como é que eu faço para garantir que este problema seja resolvido? E eu vou mostrar para vocês. Isto aqui está no formato de um solver antigo. Na próxima aula, nós vamos ver como é que a gente passa desse solver antigo para a linguagem Python. Mas por que você está mostrando algo no qual a gente não vai usar? porque ele é um solver que deixava tudo muito bonito, muito claro. Então, aqui eu deixo muito claramente que eu tenho três índices de variáveis de produção, transbordo e demanda. Esses índices dessas variáveis aqui, esses conjuntos, na verdade, porque set é conjunto, eu usava para declarar os parâmetros referentes ao máximo da capacidade de produção do centro de produção, de transbordo e mínimo de demanda, está certo? Que era maior ou igual a zero, certo? Eu também tenho esses parâmetros que são, na verdade, matrizes que indicam os custos de transporte dos centros de produção para os transbordos e do transbordo para as lojas ou para as demandas ali, está? Aqui, pessoal, eu tenho, então, variáveis que eu vou precisar declarar. Isso aqui corresponderia ao que está no nosso modelo OX e J, certo? Essa aqui é a declaração das variáveis Y, JK. Muito bem. E aí, pessoal, o que acontece? Eu faço a multiplicação dessas... Aqui, você vai utilizar os seus parâmetros e as variáveis para obter o custo total de transporte, que é o que você quer minimizar. Veja que você tem uma soma em I e J e J e K. Ou seja, você vai multiplicando cada termo por cada variável e vai somando também, de modo a minimizar todas essas somas duplas, as duas somas duplas. Depois, aqui, você tem uma restrição, pessoal, que vai ficar mais clara agora. Vamos ver as restrições agora mais claramente. Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é, basicamente, aquela restrição de soma de tudo que entra no centro de transbordo igual a que sai, essa restrição em vermelho. A restrição em amarelo está impondo um limite para a capacidade do nosso centro de distribuição. Ele tem um limite. Lembre-se que tem um parâmetro MAX-T que para cada centro de distribuição vai ser um limite. O centro de distribuição não pode exportar mais fluxo do que a capacidade dele para as lojas, ok? Deixa eu ver se aparece mais. Aqui não apareceu. Mas essas duas outras equações que não estão explicadas aqui, pessoal, essa daqui é que a soma dos fluxos de saída de uma determinada fábrica não pode exceder a capacidade dela e aqui as somas dos fluxos de chegada de um determinado centro de uma determinada loja não pode ser menor que o mínimo, ou seja, que a demanda daquele nó, certo? Muito bem. E agora com isso, pessoal, a gente tem também um relatório. Era essa forma que a gente tinha de imprimir o conteúdo das variáveis, dos valores obtidos com a solução deste problema através, é claro, desse solver antigo, porém, é interessante para a gente visualizar, mostrar como é que a gente pega um modelo matemático e põe aquele equacionamento numa linguagem específica, mas na próxima aula a gente vai mostrar como é que põe em Python. Aqui, pessoal, são os parâmetros. Isso aqui é legal para a gente ver como é que você pode organizar os seus parâmetros. Então, toda aquela informação que a gente já havia mencionado anteriormente está colocada, está sendo colocada no modelo através dessa forma aqui, tá? Então, vocês veem que todos os custos, capacidades são colocadas e depois, ao final, temos a solução do nosso problema que a gente fez questão de transformar esse relatório em algo visual que vai servir de referência para a gente na próxima aula. Deixa eu sair da frente aqui. Então, vocês vejam que o fluxo entre fábricas e centros de distribuição e os mercados será esse. Então, você vê que aqui a fábrica 2 está no limite dela, vai na capacidade máxima dela. Aqui a gente vê também que a fábrica 3 é a mesma coisa, a fábrica 4, idem, a fábrica 5 simplesmente não tem fluxo nenhum, ou seja, o custo dela é muito elevado, então não compensa pedir nada dela. Essas fábricas aqui todas, né? A fábrica 1, a fábrica 3 e a fábrica 4 atendem, vão mandar fluxo para o centro de distribuição. Detalhe, ele vai na capacidade máxima, vai chegar a 300 e daqui vai sair para atender quais mercados? O mercado 4 e o mercado 5, certo? Só que aqui não é suficiente para atender o mercado 5, a demanda do mercado 5, e um fluxo adicional virá do centro de distribuição 1 e, além disso, o centro de distribuição 1 atende os demais mercados faltantes aqui, como ele tem um fluxo primordialmente da fábrica 2 e da fábrica 1, certo? Você vê que aqui a gente não chega ao limite do centro de distribuição 1, existe uma folga, mas quase chega ali, certo? Muito bem, então essa solução é interessante, a gente vai usar como referência e só um detalhe final, o custo total de operação dela é este aqui. E, eventualmente, se a gente não colocasse capacidade nos centros de distribuição, este custo poderia ser menor. E aí vem a questão, será que se eu aumentasse a capacidade no meu centro de distribuição, isto poderia compensar o valor adicional que eu estou pagando em termos de transporte? Estas são questões interessantes que você pode simular usando este modelo matemático. E é isto, pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E na próxima aula, vamos botar tudo isto em Python, vamos mostrar como é que você pode usar o programinha em Python para resolver este problema. Obrigado e até a próxima aula. Tchau!